Música Pela graça sal, ele me resgatou Pela graça sal, por causa de Cristo livre eu sou Pela graça sal, ele me resgatou Pela graça sal, por causa de Cristo livre eu sou Ele se entregou por mim, carregou O macro não é por troco de indim Vai pela tua salvação e te estende a mão Ele me deu direção A pita no meu coração Olho pra frente, não olho pra trás Pela graça sal, ele me resgatou Pela graça sal, por causa de Cristo livre eu sou Ela me resgatou Pela graça sal, por causa de Cristo livre eu sou Pela graça sal, por causa de Cristo livre eu sou Só eu sou, só eu sou de graça, o outro preço já foi rir O carro foi igual sua morte no cavalo Viu meus pecados sendo perdoados Pega a luz, ela me contou Jesus serve, bro, pra graça salvo Ele me chamou, então, let's go, let's go Pra graça salvo, pra graça salvo Mano, eu tô vivendo true love Jesus é meu love Quando eu tô com ele, o inferno inteiro Jesus serve, bro, pra graça salvo Ele me chamou, então, let's go, let's go, let's go